Vencer, vencer, vencer. Esse é o Nino. Vitor, uma pergunta do MMA Sul. Você falou que entra lá, luta, faz o jogo, luta com tranquilidade, mas tem como falar de prática aquela pergunta em estratégia para o Anthony? Como é que você pretende conduzir essa luta aí? Lutar, todo mundo conhece. Eu vou lá, vou buscar o nocaute, vou buscar a finalização. É tentar entrar naquela esquerda e aí aquela sequência? É tentar entrar diversas combinações, não só uma. Vitor, você começou no Jiu Jitsu, mas se destacou na carreira pela mão pesada, pelo poder de nocaute. Será que a gente pode ver uma finalização nessa luta? Ué, espero que sim. No nocaute e a finalização, eles são bem-vindos. O Anthony Johnson está subindo agora, você é um terceiro de categoria, já foi campeão nas categorias, muito pesado, muito pesado. O fato de você vir de cima e ele de baixo te pressiona mais? Uma obrigação maior para você? Você sente que é para você se vencer? É para mim uma obrigação e para eles? Para mim vencer é consequência de um trabalho. Se passar a sua obrigação, você já não está curtindo o que você faz. Tudo que você faz com obrigação, eu sou casado porque eu quero. Eu sou pai porque eu quero, eu não sou pai por acidente. Então tudo que você faz com obrigação e sem desejo é muito sacalco. E acho que esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer o que eu quero, o que eu gosto. A vitória é o ápice da carreira do lado da atleta. A gente busca esse capitão. Mas o fato dele vir de uma categoria de baixo, uma pegota para ele, não seria uma coisa mais amaraçosa? Eu procuro não pensar nas coisas que eu não tenho controle. O que significa que ele está vindo da categoria de baixo e que é o mais fraco? Não significa que o cara da categoria de cima é mais forte. Isso é um pensamento errado. É um jogo de habilidade, de artificial habilidade. E nem sempre o mais forte é o pior. E nem sempre o mais pesado é o mais habilidoso. Então acho que é um esporte que você vai ter que bater o peso, e os dois vão estar lutando pelo mesmo peso. Acho que o Johnson entraria mais ou menos, em que posição ele vai vir aqui? Está no top 10, Johnson? Para mim é um lutador que eu vou lutar o melhor do mundo. Para mim é um cara que eu vou lutar o melhor do mundo. Vitor, fala um pouquinho do seu camp com o George St. Pierre, com o Breno Alshalve, com essa galera aí. Foi muito prazeroso, foi muito bacana poder aprender coisas novas, estarem com pessoas desse nível, foi muito bacana. Na semana da luta você chega a perder quantos quilos? 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. E qual é a sua principal técnica, a sua principal maneira de perder peso para você? Como é que funciona mais? É um segredo. Eles têm um segredo aí. E há dois dias do evento, né? Ele dá para estudar o adversário, o último ajuste, realmente é só a medida de peso, concentração. Agora você já fez o seu trabalho. Agora você curte cada momento. Agora você curte esse momento. O momento é esse. Esse momento nunca vai voltar atrás. Então todos nós temos que curtir. Vitor, em um dos últimos vídeos postados na internet aí, do seu treinamento, seu filho Davi pede uma luta para o Dana White. Ele vai seguir o mesmo caminho do pai? Ah, não sei. Lá em casa eu falo para ele que ele tem que escolher a profissão dele, mas o importante é os estudos, a obediência, aprender em sociedade. Então o meu filho, ele ama o UFC, mas as escolhas vão ser dele. Vai chegar o momento dele para ele escolher. Eu deixo ele à vontade em relação a isso. Até como embaixador do UFC, o que você acha que se deve a um sucesso na venda de ingressos? Afinal, não terminou? Eu acho que é a primeira grande UFC de grande poste que não tem todos os ingressos em ele. Ah, é difícil você despegurar o que é a época do ano, muita gente viajando. Tem diversos fatores. É difícil você... Eu não sou uma empresa de estatística, né? Mas eu creio que esse ano... Muitas pessoas falaram que não é o momento de fazer o tempo ao UFC. Muitas pessoas de férias já... Muitas pessoas já assumiram o compromisso com as suas finanças. Mas eu tenho certeza que vai vender tudo. É só uma questão de tempo. E acho que é isso. É difícil a gente especular, né? Você especular uma coisa que não existe, né? Comparar com uma coisa que não existe. Quem é melhor? Pelé ou Robinho? A gente tem demais, né? Você acha que você contra a Sony tem um apelo maior para o Johnson? Aqui no Brasil ainda é desconhecido. Tudo isso pode ser uma especulação feita, mas é difícil a gente enfatizar e achar um bode expiatório e falar não é isso, não é aquilo. Acho que são vários fatores.